Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nova série da Academia Inspirante da Essência do Som, Flota para Iniciantes. Antes de começar, quero pedir para você fazer duas coisas. A primeira é se inscrever para a lista VIP da Academia Inspirante da Essência do Som. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você clicar e cadastrar o seu e-mail para você fazer parte dessa comunidade enorme de mais de 3 mil flotistas que estão na lista VIP da Academia Inspirante. A outra coisa é para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Clica nele que você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. E uma coisa muito importante é para você ativar o sininho de notificação que tem logo ao lado, para que você possa ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos embora para a aula. Nas aulas anteriores, nós falamos muito sobre como melhorar o nosso som na primeira oitava. Nós fizemos escalas, nós fizemos arpejos. E na última aula, eu te dei uma dica muito legal para que você possa começar a melhorar a sua segunda oitava. Hoje a gente vai trabalhar o que a gente viu na aula passada, ou seja, a gente vai fazer um pouco de escala e arpejo na segunda oitava. É muito importante que você entenda que a setorização do estudo, ela traz benefício para você. Se você for focar em resolver primeiro um problema para depois outro problema, você vai ter uma evolução muito mais rápida. Por isso que eu separei para vocês primeiro a primeira oitava e agora a segunda oitava. Eu vou colocar aqui embaixo a partitura, o exercíciozinho que a gente vai fazer durante essa aula de hoje. Vamos embora para a aula. Eu vou pegar minha plota e você pega a sua aí. Vamos lá. E aí 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 . . . . . . Notem que muito mais importante agora do que tocar rápido é focar no som. Eu quero que você pense em tocar com o som mais bonito possível. E para isso acontecer, você tem que focar muito na sua respiração e no seu apoio. Aqui o foco deve ser total no que está acontecendo com a sua musculatura abdominal. Você tem que manter o ar sempre muito apoiado, ou seja, aumentando a ativação da musculatura abdominal para que o ar possa sair mais estável e com mais velocidade. Não adianta agora querer tocar rápido. Esse não é o intuito do exercício. Não adianta nada você conseguir mexer seus dedos muito rápido com o som horrível. É muito mais importante trabalhar o som, para ter um som sempre muito bonito. E esse é o foco do exercício. Outra coisa muito importante para você notar, foque a sua atenção na hora da respiração, em relaxar o apoio para que o ar possa entrar com mais velocidade e mais quantidade. Isso também é muito importante. E um terceiro ponto é para você notar que eu fiz zero, zero vibrato. Para você manter o ar o mais reto possível, o mais apoiado possível. Vamos agora para a segunda parte do exercício, que a gente vai fazer a escala uma vez, de dó a dó, indo e voltando. Se você não conseguir fazer com a mesma respiração que eu estou fazendo, não tem problema. O importante é focar em como soprar, ou seja, no seu apoio e depois na respiração. Vamos lá! Agora a gente vai fazer, ainda na segunda oitava, um pouco de arpejo. Basicamente o mesmo exercício que a gente viu na aula anterior, na região grave. Só que agora a gente vai repetir aqui, na segunda oitava. Lembrando, foque sua atenção no apoio, no que está acontecendo com a sua musculatura abdominal. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. Lembrando mais uma vez, o foco do exercício não é tocar rápido, é focar na sonoridade. Então preste muita atenção, eu sei que eu estou repetindo muitas vezes, mas preste muita atenção no que está acontecendo com o seu apoio e a sua respiração, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. É muito importante você focar na dica que eu dei na aula passada, ou seja, se você ainda não assistiu, aqui embaixo vai ter um link para você assistir a aula número 8, para você ter uma ideia do que é uma boa dica para você aumentar a facilidade, para você tocar a segunda oitava. Então é muito importante focar na região abdominal, focar no apoio. Na próxima aula eu vou te dar uma dica incrível sobre como você vai melhorar em 50 mil vezes o seu som. Isso mesmo, vai melhorar muito. Fique ligado na próxima aula. Lembrando mais uma vez, se você ainda não está inscrito na lista VIP da Academia Inspirarte, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você cadastrar o seu e-mail e fazer parte dessa comunidade enorme que cresce a cada dia. Cadastre o seu e-mail e faça parte da lista VIP da essência do som. Outra coisa muito importante é para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Quanto mais gente, quanto mais flautistas estiverem inscritos aqui no canal, mais vocês se motivam a continuar produzindo uma quantidade enorme de vídeo. Então se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha e eu te vejo na próxima aula. Tchau!